Olá gente, tudo bem? Hoje eu voltei aqui para fazer uma receita brigadeiro de micro-ondas Eu vou usar esse micro-ondas e os ingredientes vão ser leite condensado e nescau Eu ia fazer nessa vasilha, que é a vasilha da Tapué Crystal Waver Mas eu acho melhor essa vasilha aqui, Jarra Micro Fluence Agora a gente vai colocar o leite condensado Agora a gente vai colocar o nescau Duas colheres de sopa de nescau Agora você mexe Aqui, gente, você tem que mexer bem Agora a gente vai colocar no micro-ondas, gente Então a gente vai colocar agora no micro-ondas E eu vou apertar aqui, né, gente, aqui o de brigadeiro Aí eu vou iniciar para a gente esperar de ficar no micro-ondas Então, gente, agora já ficou pronto Agora a gente vai pegar Gente, é sem manteiga É muito bom, tá, gente? Olha aqui, ó, como que fica Ó Gente Ó Ó, gente É um brigadeiro que você pode fazer na sua casa Então agora a gente vai experimentar Esfriar, tá? Ai Ai, minha boa Olha aqui, gente, como ficou Que lindo, né? O brigadeiro que a gente fez, né, gente? A gente fez sem manteiga Na jarra micro-plus Caramba